Revana Oliveira volta à tela do Cidade Alerta e vai falar sobre um caso, já me dá as imagens absurdas. Homem mata namorado da ex dentro de supermercado. Revana, olha só, o local estava cheio de gente, tinha crianças por ali. O que aconteceu? Conte tudo. Sim, Branquinho, inclusive as crianças que aparecem nesse vídeo, uma é filha da vítima e a outra sobrinha. O que acontece nesse caso? Esse homem é namorado da ex-companheira do autor do crime. Quando esse autor percebeu que esse homem estava indo ao supermercado, ele pegou uma arma, foi até lá e cometeu esse crime, fazendo disparos ali contra ele. Na sequência, ali bem perto, é a casa da ex-companheira dele. Ele foi lá também na intenção de matá-la, deu coronhadas nela. A gente até tem um vídeo aí, um vídeo muito ruim da gente ver, porque a situação é realmente horrível. E ele acabou disparando um tiro nas costas dela, só que ela conseguiu escapar. E segundo a polícia, ele só não concluiu esse homicídio porque a munição ali do revólver dele teria acabado. A gente tem uma entrevista agora do delegado lá de Morrinhos, que cuida desse caso, explicando como é que foi também a prisão desse homem. Vamos assistir. Uma das vítimas foi até um supermercado próximo de sua casa, realizar uma compra na companhia de duas crianças de seis anos. Oportunidade em que o autor chegou até o local, sendo este ex-companheiro da namorada da vítima, e iniciou uma discussão com a vítima e, devido às circunstâncias que ocorreram no local, realizou três disparos contra ela, ceifando sua vida naquele local. Em ato contínuo, o autor entrou em seu veículo, foi até a residência da vítima, entrou na residência de sua ex-companheira e realizou um disparo nas suas costas, no momento em que ela tentava correr do autor. A vítima ainda saiu para fora de casa, mas veio a cair em via pública. A polícia militar, através do seu serviço de inteligência, conseguiu localizar o autor na data de hoje, na cidade de Uberlândia. Sendo assim, realizaram diligências até o local e conseguiram realizar, juntamente com a polícia militar de Minas Gerais, realizar a prisão em flagrante do autor. Branquinho, a informação que nós temos é que a mulher foi levada para o hospital e que ela iria passar por uma cirurgia, provavelmente isso já deve ter acontecido, né, diante da última atualização que nós recebemos. A gente espera que realmente ela se recupere dessa situação e que esse homem permaneça preso, né, pelo comportamento, é uma pessoa totalmente, né, sem condições de continuar circulando aí, que é com essa raiva toda, somente porque não aceitava que essa mulher seguisse a vida. Imagino o que ele pode fazer se ele voltar a ficar em liberdade. Volto aí com você. É, raiva não, é covardia. Isso aí é um verme, é um fraco, é um covarde. Por isso que ele foi lá, ó, na covardia. O rapaz estava acompanhado de crianças e como trouxe na informação aí, até do filho dele. Olha só, e ele vai lá na covardia, que é um covarde. Daqui ele começou a falar as besteiras lá, aí na hora que eles foram resolvendo o braço, ele na covardia disparou e matou o rapaz, porque ele é um fraco e um verme. Tomara que ele apodreça, não saia mais da cadeia, mas é complicado. Valeu, Revana, muito obrigado pela participação sempre brilhante aqui com a gente. Valeu, minha amiga.